Oh yeah, oh yeah, oh yeah É o GM, no beat, emplacado, mas o... Jajadão de virgula, Nike na camisa Cabelão na gilinha, imprecisa de gel Hoje eu fui ali, o rei da tesourinha Fica até careca, quer cortar no Manoel Pião na favela, ouvindo o Paulinho da capital Dentro da X1 Sou pretinho, cabelinho, boladinho, moro logo ali E o vizinho da quebrada com cara de cu Irrioso, olhos fulano, nervoso Eu no poste azul, pisar um fofo É que hoje nós ronca mesmo, cansei de passar sufoco Quem desmerecia hoje quebrou a cara É que nas antigas ninguém dava nada Começou a cortar na garagem de casa Hoje é referência pras quebradas Quer ficar bonitão com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, quem cortou meu cabelo Foi o Manoel Barbearia, coisa nossa Quer ficar bonitão com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, é só colar no meu barbeiro Foi o Manoel Barbearia, coisa nossa E o que não pode depois do corte É agredir a moda E o que não pode depois do corte Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Eu de chinelão, sem camisa e um gole no puro Do largadão de cordão que vale uns R$ Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, faz ser porque eu não uso o boné De cabelo cortado fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado, mais bichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manoel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver o degradê do malandrê de SP Sou de Paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem paga pra ver Lembro dos truta, de milho e do caso, irmão de rua Quem pagou pra ver Que o sol é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha nóis, aê Lembro dos truta, de milho e do caso, irmão de rua Quem pagou pra ver Que o sol é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha nóis, aê Hoje é bololô pelas quebradas Tirei o trator de casa E já passei no rei da maquininha Já viei no corte que eu lancei E assolto que eu postei Até as mina reagiu no Insta Quantas vezes eu trampei virado Hoje eu sei que foi necessário E mesmo assim vão falar que foi sorte Hoje uns bica abaixo, tom de voz Que se mexer com nós, vai ser barba, cabelo e bigode Forte abraço pras comunidade, muita coletividade Nós é referência pros maloqueiros Tô com o melhor barbeiro do bairro que hoje foi costeirado O imparável luva de barbeiro Cortava de graça nas antigas e olha quem diria Tocando um Peugeot 308 novo Pra quem antes não tinha cliente, muito menos maquininha Hoje tem maquininha de ouro Vou de na visera Com a juju na testa Cabelinho na régua e o bigode infininho Manuel não erra Mas vê se não exagera Que é hoje Que elas vai olhar pra mim Vou de na visera Com a juju na testa Cabelinho na régua e o bigode infininho Manuel não erra Mas vê se não exagera Que é hoje Que elas vai olhar pra mim Que elas vai olhar pra mim Que elas vai DJ Gêmeo E pra quem não tinha recurso hoje nós tá voando De nave trajado, de Nike, Nike de malandro E o pediado elas já sabem onde nós tá mandando É o Manuel, tá onencopia, mano faz seu trampo Há muito tempo nessa vida pra se levantar Há muito tempo nós não dá moral pra falar Porque falando da minha vida onde tu quer chegar Falar é fácil, eu quero ver matar no peito igual Nós é artista, monstro de periferia Nós mata o leão por dia Respeitando a vida do popô Nunca tivemos visão materialista Mas nós tá pagando a vista O que não tinha no sufoco Pra minha coroa, uma goma de frente pro mar E a minha eu vou reformar no alto do morrão Pra quando as crianças veem apontar Lembra de mim como um exemplo de superação Pra quem falou que o nosso corre não ia virar Ó nós aí fazendo mais um hit de milhão O set do Manuel tá na playlist do Neymar Bote maracana, um pequenino na bravanel Dei um raspa no salão, saí novinho Já fiquei, tô pronto pra roletar a favela Domingão de sol estrala, quebrada toda Mas movimento, aê Andinho Manda aquele corte que é mídia Aquele memo, que eu vi ontem à noite na tela De condomínio, pique playboyzinho de novela Daqueles memo, vai na desfilar na favela Vai na tesoura ou na cheira Deixar na régua, mais tarde a marcha no foguete As gatas me esperam, quem sabe o mar não tapa a peixe E o pai fisca ela, tô bonitão Mas que beleza, porte de favela Salve pra todos os barbeiros Que ralem topo o dia inteiro Deixa a quebrada mais bonita Quem te falou que eu não tô vendo Deu close nos drags Salvou a foto, deixou like Pô Manoel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam De onde eu vou no shopping, entro nessa loja e leve estoque Mostra que os favela também pode ir Pô Manoel, manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam De onde eu vou no shopping, entro nessa loja e leve estoque Mostra que os favela também pode ir Um salve pra todos os barbeiros do Brasil Muito obrigado pelo esforço e talento Segue na luta, segue na luta, segue em frente Quem quer trabalhar, Deus tá vendo É o GM, um beat E pra cá no mais um Diretamente é It's Fuck, Love, Fuck It's Fuck, Love, Fuck Oh, yeah, 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 oh